E uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Secretaria de Economia investiga sonegação fiscal em comércio de bebidas. Quem vai trazer as informações é a Jaqueline Mendonça. Jaque, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde, amigos de casa. Exatamente. Essa operação chamada Laranja Mecânica visou a identificar empresários, laranjas e contadores que estavam criando empresas usando nomes de laranja e sonegando impostos. O prejuízo para o erário goiano pode chegar a quase 3 milhões de reais. Para a gente entender como aconteceu tudo, vamos falar com os nossos entrevistados. Ao meu lado está o Gerson Almeida, que é delegado fiscal da Secretaria de Economia. Boa tarde para o senhor. Obrigada por falar conosco. Como foi essa identificação? Quanto que vocês perceberam que tinha alguma coisa errada aqui? Boa tarde. Boa tarde. No ano de 2019, os levantamentos da Secretaria de Economia através da inteligência fiscal foram identificadas empresas, atividade de bebidas, do ramo de bebidas funcionando aqui na cidade de Goiânia e não recolhendo os impostos. A partir desse momento, a fiscalização, identificando a situação, foram lavrados os autos de infração. Identificamos que as empresas utilizavam notas de outros estados, empresas fantasmas, do Distrito Federal, do Pará. E fizemos os autos, aproximadamente 3 milhões de reais. Repassamos as informações para a DOT, para que ela pudesse realizar os trabalhos no intuito de identificar os reais proprietários dessas empresas. Da DOT está aqui conosco o delegado Marcelo Aires, que é delegado da DOT, que é a Delegacia de Repreensão a Crimes contra a Ordem Tributária. Após esse momento, vocês começaram a identificar essas pessoas. Vocês cumpriram hoje sete mandados de busca e apreensão. Sim, boa tarde. Na data de hoje, a Polícia Civil, através da DOT, deflagrou uma operação policial com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, exatamente com esse objetivo. Se chegaram os verdadeiros proprietários, que até então ainda permaneciam obscuros, uma vez que a Secretaria da Economia havia detectado a fraude, a sonegação fiscal, mas percebia-se que as pessoas que tinham as empresas em seus nomes não possuíam potencial econômico para serem empresários. Então, os mandados hoje foram exatamente com o objetivo de identificar esses empresários que se beneficiaram de toda a trama. Prisão não aconteceu nenhuma? Não. Foram sete mandados de busca e apreensão. O objetivo era arrecadar documentos, computadores, dados de telefone celular, para que exatamente através dessa análise, a delegacia possa chegar aos beneficiários que ainda estavam desconhecidos. Obrigada pela participação. Laranja mecânica, agora a Loares, começa outra parte dessa operação e logo mais a gente traz o resultado dela.